Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje nós vamos falar um cuidado que você precisa ter em sua máquina de costura no momento que você está efetuando ela. Isso mesmo, hoje nós vamos falar durante a costura, o cuidado que é muito importante você ter. Então, fica aqui no final deste vídeo, porque este cuidado muitas pessoas, é muito, muito comum muitas costureiras cometerem na hora de dar costura, beleza? Então, se você quiser saber qual é este cuidado e que pode até mesmo salvar a sua máquina de costura, fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho já na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador do curso do Universo da Costura. Caso você quiser aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e assim não precisar depender de outras pessoas para que outras pessoas façam isso para você, e caso você queira se tornar um profissional na área e assim ganhar dinheiro dando manutenção em máquina de costura, então clique aqui no link na descrição do vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Clicando neste link você vai ser direcionado para o nosso site. Também pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, faça o nosso curso gratuito que está aqui embaixo também na descrição do vídeo que vocês não vão se arrepender. Então, vamos lá pessoal, sem mais delonga, bora para este vídeo. Muito bem então pessoal, uma coisa muito comum que muitas costureiras acabam cometendo na hora da costura que pode até mesmo danificar alguma parte da máquina, pode quebrar a agulha frequentemente, isso é muito comum. É muito comum as pessoas dizerem assim, Rodrigo, minha máquina de costura está quebrando a agulha frequentemente e automaticamente eu não sei o que pode estar acontecendo. Então vamos lá pessoal, uma coisa que você não pode fazer durante a sua costura, beleza? Então vamos imaginar, a máquina de costura em si, não importa se a máquina de costura é doméstica, eletrônica, se é industrial, se é overlock, terlock, não importa. As máquinas de costura, elas têm um sistema que podemos dizer que esse sistema é automático, mesmo que ela seja a mais antiga possível, das mais novas possíveis, esse sistema é automático na máquina de costura, você não precisa colocar a mão, você não precisa ajudar na máquina. Então o problema é que muitas pessoas acabam ajudando a querer fazer isso e por causa disso acaba estragando alguma parte da máquina. Sabe quando você está costurando lá e de repente você começa a ajudar o tecido a ser empurrado? Isso é muito comum, as costureiras elas pegam e elas começam a efetuar a costura e de repente ela começa a ajudar o tecido, ela começa a empurrar o tecido para ele andar mais facilmente. No entanto, no momento quando você faz isso, você acarreta um problema na máquina. Qual que é o problema? A máquina em si, como eu falei, ela foi projetada para fazer isso automático, ela não precisa da sua ajuda para poder fazer isso. E quando você quer dar essa ajuda para ela, você acaba fazendo algo que não deveria fazer. O quê? No momento que você pressiona o seu tecido para ir para frente, você não consegue, não tem como, é impossível a pessoa fazer isso, de ela conseguir, no momento que a agulha está na parte de cima, ela empurra o tecido. Aí a agulha desce, aí ela para. Aí no momento que a agulha sobe, ela empurra. Por quê? Esse é o sistema da máquina de costura. A máquina de costura, ela faz isso. Mas você não vai conseguir, porque é algo muito rápido. Se uma máquina de costura industrial é 5.000 RPM por minuto, então é algo muito rápido mesmo. Então no momento que você começa a empurrar ele, você começa a empurrar uma outra coisa junto, não somente o tecido. Você começa a empurrar a agulha. Isso mesmo. No momento que você começa a forçar, você começa a forçar a sua agulha também. E a sua agulha, ela começa a ir junto. Ou seja, ela está lá bonitinha e ela começa a forçar para o lado. No momento que ela começa a forçar para o lado, automaticamente pega essa agulha aí, olha aí. Pega essa agulha e joga no lixo. Porque você acabou de entortar a sua agulha. Então se você tem esse hábito de na hora da costura, você querer ajudar a empurrar o tecido, então você está fazendo algo errado. Por quê, pessoal? É como eu falei. Pensa assim, a máquina de costura em si, ela empurra no momento certo. Ela faz esse procedimento de empurrar o tecido no momento exato. Se vocês verificarem, a máquina de costura, ela não empurra o tecido quando a agulha está na parte de baixo. Ela não faz isso. Por que ela não faz isso? Para não entortar a agulha. Ela simplesmente empurra o tecido quando a agulha está na parte de cima. Por quê? Porque aí, no momento que a agulha está na parte de baixo, o dentinho está onde? Também está na parte de baixo. E quando a agulha está na parte de cima, o dentinho está na parte de cima empurrando o tecido. Eles fazem isso para não ocasionar este problema de a agulha ficar entortando. Então no momento que você faz isso, você está danificando a sua agulha. Mas aí, pessoal, isso é muito comum das costureiras fazerem. Então quando você aplica isso, você entorta a sua agulha e automaticamente vem outros problemas com consequência. Qual que são? Qual que é os outros problemas? Um problema de uma agulha entortar é basicamente que você, no momento que você empurra muito, ela vai fazer o quê? Começar a pegar na borda da chapa da agulha, bem na pontinha lá dela, do furo dela. E vai começar a danificar a sua chapa da agulha. E um problema mais grave ainda, que pode até mesmo acarretar em problema com você, é se você empurrar e ela pegar em cheio na chapa da agulha. E ela vai estourar e pode acabar caindo no seu olho, ou perfurando alguma outra parte do seu corpo. Então é muito perigoso, também muito cuidado com respeito a isso. E uma outra coisa que pode acontecer é que ela estando torta, ela vai danificar peças de dentro da máquina de costura. Vai começar a danificar, por exemplo, a parte da lançadeira. Se ela danificar a parte da lançadeira, como eu já mostrei aqui em vídeos anteriores, você vai ter um prejuízo muito grande. Então, no momento que você estiver costurando, mesmo que seja costureiro iniciante, ou você que é mecânico também, e na hora está fazendo a manutenção, nunca ajude a máquina. Mas talvez você se pergunte, Rodrigo, mas se eu não ajudar a máquina a andar, automaticamente ela não vai empurrar o tecido. Aí que é a questão. Então, se você não está conseguindo, se a máquina não está conseguindo empurrar o tecido, ela precisa de ser ajustada, não ser ajudada, entendeu? Você precisa ajustar. Talvez o dentinho já está com problema, já está gasto. Talvez você precisa levantar mais ali o dentinho, ou talvez você precisa dar mais pressão no calcador. Se mesmo assim não está dando certo, então você tem que parar e pensar. A minha máquina, ela é feita para costurar esse tecido? Então, se sua máquina, ela não é feita para costurar tecidos pesados, automaticamente vai acontecer este problema. Você não pode ajudar a máquina. A máquina foi feita esse sistema automático. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Essa dica é muito legal, porque muitas acabam fazendo isso e danificando a sua máquina. Beleza? Deixem aqui seus comentários, suas dúvidas, que eu vou tentar responder tudo. Então, um forte abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.